Dois, dois predicados para um presidente de clube dirigir a equipe de futebol profissional. Transparência e honestidade. Então, senhores, o novo presidente do River tem que guardar dentro do peito, lado esquerdo, os dois predicados para que possa, no período do mandato, fazer por onde a torcida riverina acolha a sua tarefa com respeito e admiração.